Curso de Vigilante Online. O que a gente está vendo no Estatuto e nessa nova portaria de número 16, que o tiro agora na reciclagem, podendo ser gravado através de um link, a Polícia Federal pode estar assistindo ao vivo ou não, mas vai ser um único link e essa gravação vai ser única. Não vai ser aquele negócio assim, gravar uma vez, depois, não, deu certo, vamos gravar de novo. Não, não vai funcionar assim. Vai ter uma só chance desse profissional. Desse profissional, ele já é vigilante, ele está ali fazendo então a reciclagem. Ou seja, a chance dele passar é muito grande. Três disparos consecutivos, então você não vai ter muita dificuldade. coldrear, tirar do coldre, fazer o procedimento, sendo vistoriado ali por um instrutor, IAT, instrutor de armamento e tiro. Daí está tudo certo. Mas por que eu falei sobre o curso de vigilante online? Porque está falando aí dessa aproximidade da tecnologia com os cursos de vigilante. Nós estamos falando aqui da nova portaria 16, onde fala da reciclagem. Desse link vai ser ali gravado, aquela coisa toda. Ok. Só que, olha só, o curso de vigilante, também lá no estatuto, vai poder, como já teve lá na pandemia, a portaria, de algumas aulas serem o quê? Gravadas. Na verdade, assim, gravadas ao vivo. Que até no dia de hoje está prevalecendo. Está tudo certo. Não está errado. Só que eu gostaria de trazer mais outra novidade. Que é o quê? É o tiro de forma de você fazer ali no curso de vigilante, alguns disparos virtuais. Virtuais. Usando da tecnologia. Então, a gente vê no estatuto, na portaria 16, e nessas novas portarias, e as coisas saindo, e trazendo muita tecnologia para a área da segurança, no curso e na formação de vigilante, e nas suas reciclagens, que a qualquer momento, eu, não é opinião minha, mas é o que eu estou vendo nesse cenário, do curso, a qualquer momento, ser EAD. Você concorda ou não? Eu não vou usar aqui a minha opinião para não interferir na sua. Mas você concorda ou não? Se futuramente, um futuro bem breve, o curso de vigilante ser 100% online, usando da tecnologia, isso prejudicaria o vigilante ou ajudaria o vigilante? A gente tem que pensar, assim, de uma forma geral. Tem aquele vigilante que trabalha, ou melhor, que mora perto de uma escola de formação, tem acesso às grandes capitais, às grandes cidades, está tudo certo. Mas não será, também, o seu pensamento, assim, de não ter meio injusto para aquele vigilante que mora lá do outro lado, lugares remotos, que ele também não vai poder ser um vigilante porque vai ter que viajar, eu sei disso, a logística é muito grande, aquele que quase não vai em uma cidade, o custo é muito alto, tem que deslocar até uma cidade, se hospedar, alimentação e toda informação, medo de estar em um lugar estranho, isso tudo, né? Aí ele fala, não, não vou ser vigilante, ele poderia muito bem ser um ótimo vigilante, mas devido a essa logística, acaba prejudicando esse que mora lá no extremo. Mas qual que é a sua opinião, pensando assim, de uma forma global? É bom ou ruim? Futuramente, entre aspas, ter um curso 100% online do curso de vigilante. Fala comigo, deixa eles comentários. Um forte abraço para você e que Deus abençoe a sua vida.